Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje é um tutorial de Highs Biotel Pediram, a Louise Pinheiro pediu pra eu desenhar a Missy Zilla Eu não conheço esse personagem, eu vi o desenho, mas acho que não vi ela É da nova temporada, né? É isso, então se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se, deixa aquele like Se você quer que eu faça algum personagem no próximo vídeo, deixa nos comentários O desenho, né? Não precisa ser só de Highs Biotel, pode ser de qualquer outra coisa Deixa nos comentários tudo bonitinho e bora pro nosso vídeo de hoje Para a gente começar ela, eu acho que a parte mais fácil pra gente começar É os olhos e lembrando aqui, como já faz um tempinho que eu vi Highs Biotel Eu acho que eu realmente lembro sim dela, ela aparece no episódio mais pra frente Então acho que eu lembro O olho dela é assim na diagonal, puxado pra baixo, né? Tem aquele velho e conhecido olho puxado aqui, bem puxadão E o olho dela vai subir, sobe bem legal E finaliza aqui embaixo, mais ou menos aqui Esse olho, ele vai ter uma line art bem grossa, né? Pra representar o contorno do olho Então tem uma line art bem grossinha Aí você já pode ir marcando a distância, né? Eu faço duas linhas, você poderia muito bem marcar e ir escurecendo tudo E no olho dela tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco cílios aqui embaixo Três aqui mais perto e dois depois do olho A sobrancelha dela tá tocando no nosso, nossa linha do nosso olho Eu não vou escurecer agora, eu vou escurecer só depois, no finalzinho Então fica, fica aí que depois a gente vê tudo escurinho E ela vai ir em direção ao final do olho Pronto Logo aqui no final, ela vai ter também a linha desse detalhe que tem aqui Vai ter duas linhas, uma grande e uma pequena E logo em seguida tem o buraco do nariz Que é um buraco bem esticadão, como ela é um dinossauro, né? É bem esticadão isso daqui, indo pro focinho Deixa eu ver se eu tô fazendo certo É, certinho Mais altinho aqui essa parte Vai pra cá É, e já tem um detalhe branco aqui nessa parte Não sei muito bem o que que é isso Mas tem Aí logo aqui, nessa linha que a gente fez aqui, ó Desse detalhe A gente já puxa Indo pra cima Que é o outro olho Esse rosto vai tá como se tivesse na diagonal Então a gente puxa Já faz a altura do outro olho também aqui Um pouco mais fechado, né? Na realidade bem mais fechado E vai terminar mais ou menos aqui, ó Aí coloca um contorno também mais grosso Faz o olho aqui no cantinho E puxa os cílios nessa direção Ah, olhando desse jeito tá bem estranho, né? Mas relaxa, esse daqui vai Vai tudo fazer sentido no final Que é desse jeito Agora a gente pode puxar aqui, ó A linha do focinho dela Puxou pra cá E puxou pra diagonal pra fora Bem pontudo E finaliza esse foço Focinho aqui Pronto A gente tem os olhos E praticamente Indo pra boca Então Essa linha aqui A gente pode puxar Até mais ou menos aqui, ó No começo do Puxadinho do gatinho Enrola Desce E vai Até a ponta Que a gente marcou Beleza Antes da gente fazer os dentes Eu vou marcar já aqui Essa parte de baixo Bora marcar a parte de baixo Ela vai mais ou menos aqui Vai tocar aqui E obviamente vai tocar Vai ir pro Pra onde a gente marcou, né? Pronto Marcou desse jeito Bora contar quantos dentes tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vai ter um aqui mais próximo Um logo aqui Tem Dois juntos aqui Um bem pequeno Outro grande Aqui Então é mais do que 9 Então tem 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Aí um bem pequeno aqui Um maiorzinho aqui Aí um próximo aqui Vai ter um mais grandinho Outros menores aqui pra baixo Então É isso E aqui embaixo Desse olho dela Vai ter bolinhas São 4 bolinhas Duas pequenas E duas um pouco maiores É... E no dente da parte de baixo Vão ser 4 Vão ser Um bem aqui Outro aqui Outro aqui E outro mais ou menos aqui Pronto A gente tem Os dentes dela Puxa pra cá Antes da gente Pra baixo Finalizar esse espeitão Ela é bem Acho que ela é um dos personagens Mais trabalhados Que eu já vi Do Rasby Hotel Vamos finalizar Essa cabeça dela O cabelão dela O cabelo dela Vai estar vindo Tocando aqui No... Nessa sobrancelha Indo um pouco mais pra baixo Dessa parte do outro lado Do olho Desce É... Sobe e desce Aqui Pronto Aí a gente pode subir aqui Indo em direção Ao final dos cílios Faz um detalhe Bem aqui E desce Por dentro dos cílios Mesmo A gente desce Desceu Vai mais ou menos Pra cá Assim ela tá Muito engraçada Deixa eu puxar Essa boca Só afinar Um pouco mais aqui Porque tá muito engraçado Desse jeito que tá Tá bem engraçado Acho que é porque Essa parte aqui É um pouco mais baixa E o focinho Tá bem mais Mais empinado Pronto É... Eu acho que eu vou pintar Logo agora Depois eu pinto E ajeito o resto E ajeito o resto Escurecer essa parte Ou não Vamos pintar No finalzinho Eu dou uma ajeitada A mais Tá tudo certo sim Tá tudo no devido lugar Essa curva aqui Que é um pouco mais Acentuada mesmo Pronto É... Nesse cabelo dela Vai ter uma outra linha Aqui ó Que vai seguir Essa mesma linha Que a gente já fez E até o final Aí vai vir A gente vai puxar As mechas daqui ó Uma mecha aqui Uma que vai vir daqui A outra vai pra cima A outra vai sair daqui Aí tem uma menor aqui Bem nessa partezinha Onde já vai Cair pro outro lado Aí aqui já vai Cair pra baixo Né? Essa daqui cai pra Pro outro lado já Aí vai ter Uma bem pequena Aqui Próximo Aí vai ter Essa outra Mais grossinha Caindo também Pra Pro outro lado Finaliza É... Vai tudo cair pra cá Agora Só que ela vai subir Ela vai subir Assim nessa direção Deixa eu até marcar ó Todas elas vão subir Nessa direção aqui Então essa Ela vai terminar Aqui ó Terminou bem aqui Essa outra Vai começar Aqui E terminar Curvando Pra essa parte Daqui de baixo Puxa Puxa pra cima Ah, ela tem um outro detalhe Então tem umas outras Que vem daqui Daqui de cima Pra cá Tem uma menor aqui Que vai puxar Da ponta Dos cílios E nessa parte Aqui Vamos ser três Aqui A segunda É um pouco mais grossa E a terceira Só vai finalizar Na outra Ponto que a gente Já deixou E daqui Só vai puxar Essa outra Mesmo Pronto Aqui a gente Tem o cabelo Dela Finalizado No final Eu dou um retoque A mais Deixando um pouco Mais escuro Pra vocês Verem direito Mas o cabelo Dela Em si É isso daqui Eu não vou fazer Os detalhes Que tem no cabelo Dela Porque É detalhe na pintura Caso vocês Queiram fazer Então não é difícil Talvez eu faça depois Quando quiser finalizar tudo Tá bom? O desenho É Deixa eu só Ajeitar esses cílios Que é pra fora Não pra cima É mais aqui Assim Dessa parte aqui Hum Deixa eu ver Agora a gente pode ir Pro corpo dela O corpo dela Ela Tem Uns detalhes Bem diferentes Bora ver Pra onde eu consigo começar A gente pode começar Por essa parte aqui Aqui ela tem Uma coisinha no ombro É tipo um detalhe Que ela tem no ombro De frufru De sei lá Que Aí Depois que a gente Fizer esse detalhe Do ombro A gente consegue Fazer a mão dela As duas mãos E o seio Que tá pra cá Depois vou pra cá Vem pra baixo E vai até o final Lá em cima Pronto Bem aqui vai sair Essa mão Mas bora finalizar Esse detalhe Daqui de cima Ó Vai vir pra cá Vai ter os detalhes Nessa Nessa parte aqui Onde eu fico muito calado É porque na realidade É só vocês me seguirem Porque eu não posso explicar Isso daqui é desse jeito Daqui é desse jeito É tudo Só vocês irem me seguindo Ah, eu sempre gosto de falar Se caso Eu esteja fazendo rápido demais Não tem problema Você dar uma Pausada no vídeo Deixar o vídeo mais lento Aí você pode me acompanhar Tranquilo Não tem problema Deixar o vídeo lento Ou pausado Aí Desse jeito Você consegue acompanhar melhor Pronto Agora que a gente fez Esse frufru do braço A gente consegue colocar o braço Que é Bora fazer ele Porque ele está na frente Então a gente vai puxar aqui o braço Levemente Para a diagonal E o meio do braço É um pouco mais Seco Do que o começo E a ponta Puxou mais ou menos Desse tamanho A gente Vem Também Deixa uma Uma finura Na parte do meio E já puxa aqui Eu não vou fazer o braço agora A mão no caso Bora fazer os seios Aí sim a gente puxa E vê se está tudo No lugar certo Ela tem uma camisa Que vem daqui Então a camisa Realmente está No lugar certo A parte de trás Também da camisa Está no lugar certo Ela tem um outro Frufru Que eu acho Que é do outro braço Que está do lado de lá Bem aqui O peito dela Está bem aqui Assim Tocando nessas coisas Bem para fora mesmo Sem dó Nem piedade Está bem para fora mesmo Deixa bem redondinho Aqui Aí a camisa dela Vai estar bem Aqui embaixo Eu faço Ou não O detalhe Que tem na camisa Dela Fico em dúvida Porque eu estou Com preguiça Estou com preguiça De fazer esse detalhe Que é de pintura Bora finalizar Essa partezinha Daqui A camisa Ela vai estar Toda nesse tamanho Só que ela está Toda desfiada Então Vamos desfiar Essa camisa Desfiou aqui Uma outra pontinha E eu gosto De ser tudo Exatamente Como está Na referência Então Complica Nossa vida Aqui Deixa eu fazer Isso daqui Esse detalhe Da camisa dela É tipo Como se fosse Uma boca Então Aqui Vamos fazer Aqui E vai ter Uma boca Em zigue-zague Uns dentes Em zigue-zague Aqui dentro Né Esse daqui Eu não segui Muita risca Não Mas é mais ou menos Isso Só para vocês Terem uma noção Pronto Mais ou menos Daqui Um pouco Acima Da onde Fez o peitinho A gente puxa A barriga Puxou a barriga Logo em seguida A gente puxa Para cima Aqui Detalhe De onde Começa Caos Puxa Para baixo Com essas Linhas Que a gente Faz aqui É legal Eu Porque eu consigo Ver se realmente Eu estou conseguindo Colocar as coisas Nos lugares Certos Ó Com isso daqui A gente consegue Ver se a Se a bunda Dela está No lugar Certo Puxou Bem redondinho Aqui ó Aí puxa Para dentro E aí Aí eu percebo Que essa mão É um pouco Maior Puxou Aqui Eu acho Que é um pouco Mais Próximo Essa curva Mais aqui Aqui ó Exatamente Aqui Aí a gente Já puxa A primeira Perna Aqui Levemente Para a Diagonal Não vou Puxar Não vou puxar Tudo Tem a parte Aqui Do detalhe Do meio Das pernas Tem uma Outra linha Aqui No contorno Do Da calça E a E a Outra perna Aí puxa Aí puxa tudo Para baixo Agora Puxa Um grandão Quando eu me afasto Assim do microfone É porque eu estou Narrando longe Esse daqui É mais ou menos Mais dentro Da Aqui Dentro Puxa Um triângulo Puxa Fechado E puxa Para o outro lado Eu vou logo Fazer os dedos Porque os dedos Dela é bem fácil É só Umas garras Mesmo Uma garra Aqui Aí já puxa Outra Bem fina E puxa Uma outra Saindo daqui Pronto O final Do cabelo Dela Está para cá Aqui Aí vai ter Uma mecha Bem fina Aqui Bem próxima Aqui Aí ela vai ter Outra mecha Puxa Para fora Vai mais ou menos Aqui Aí vai ter Um outro detalhe De cabelo Aqui Fechou Aqui está O final Do nosso cabelo É A gente já consegue A gente consegue Terminar Esse pé Do lado daqui Nosso joelho É um pouco Mais baixo Puxa para lá Puxa o joelho Do outro lado Mano Essa grafite Suja muito Olha só Isso E olha que eu estou Tentando não sujar Não passar Onde eu já Passei Esse tutorial Vai ser um pouco Mais longo Estou tentando Fazer rapidinho Para vocês Mas ele é um pouco Mais longo Com conta Que essa personagem Tem muito detalhe Muito detalhe Mesmo Aí a gente Puxa aqui Puxa Puxa Bota Bota Aqui Bota Aqui Bota Para cá Vocês estão Vendo a botinha Então E agora Aqui a gente Consegue fazer A outra mão Deixa eu ver Mais ou menos Para cá Finaliza Essa parte Aqui de dentro E faz os Fru-fru Um Fru-fru Para cá Um Fru-fru Do lado Daqui Joga Tudo Para fora Vai entrando Vai Indo Tudo Em direção Ao Meio Tudo Indo Em direção Ao Meio Esse Aqui é Bem Grandão Aí Corta Para cá Esse Aqui Ao Meio Aí Vai Para o Outro Lado Aí Corta Para cá Tem um Pequeno Aqui Um Grande Finaliza Aí As mãos Dela Os dedos Dela Vão Estar Um Saindo Bem Daqui Indo Em direção Ao Joelho Outros Vão Estar Aqui Indo Em direção Para Fora Umas Garras Mesmo Não é Difícil De Fazer Depois Eu Dou Uma Ajeitada E Finaliza Para Cá Aí A perna Vai estar Vindo Da mesma Direção De lá E Finaliza Para cá Puxa Coisinha Agora O rabo Dela O rabo Dela Está saindo Dessa Pluma Aqui Prá E a outra Parte Essa parte Aqui Tem Fru Fru Vai começar Daqui Eu falo Fru Fru Porque Essas Coisas Meio Redondinhas Vocês Entendem Tem um Maior Tem um Menor Tem um Grandão Indo Em direção Para fora Tem um Menor E Termina O rabo Para Lá Agora Eu só Vou Dar Uma Ajeitada E Dar Uma Acrescentada Nessas Linhas E Colocar Alguns Detalhezinhos Bobos Que Vocês Podem Colocar Dando Uma pausazinha Para o Vídeo Não Ficar Tão Longo Beleza O desenho Ficou Desse Jeito Vocês Viram Que Eu só Dei Uma Acrescentada Nos Detalhes Dei Uma Acrescentada Nas Linhas E Quero Perguntar Também Vocês Gostam Que Eu Faço Isso Dar Uma Ajeitada No Desenho Antes De Finalizar O Vídeo Porque Eu Comecei Isso Fazer Recente Em Alguns Vídeos Para Cá Beleza Então Se Você Gostou Do Vídeo De Por Aqui Inscreva-se E Recomenda Esse Canal Para Alguém Vamos Vamos Crescer Família Vamos Vamos Ficar Grande A gente Se Vê No Próxim Vídeo Tchau